Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, isso, vocês não tenham dúvida, gente, eu vou tentar ser breve, tá bom, nesse vídeo, mas vocês sabem que eu falo, falo, falo letras de mar, né? Então, eu fui processada, né? Pela Letícia Veloso, pela Laís Veloso e pela Leia Veloso, por algumas coisas que foram ditas aqui nesse canal, né? Independente de qualquer coisa, né? Então, gente, vocês sabem que eu tenho que me banderar nas minhas palavras, né? Também, fui processada, né? Porque teve coisas que envolveu a... falei no nome da família dela, então o direito de processar, sim, você também que se sente ofendida por mim, processa, não tem problema nenhum, né? Então, teve certas coisas que foram faladas aqui, que envolveram a família dela, e que, independente de qualquer coisa, né? É a família, tá certo dela defender a família dela. Venho fazer aqui o pedido de retratação, em relação a isso, vou ocultar todos os vídeos dela, delas, três, né? Não vou mais falar no nome delas, e vida que segue, né? E se eu ofendi o psicológico dela, e se eu... se eu fiz vídeo, é... que elas se sentiram extremamente ofendidas comigo, tá aqui minha retratação. Gente, não é feio se retratar de maneira nenhuma, é como eu sempre digo. É... ixi, gente, a minha bateria tá pra lá descarregando. É o que eu sempre digo, se você se sentiu ofendido, você está mais do que no seu direito de processar, né? Então, se sentiram ofendidas, não gostaram do que foi dito aqui, sobre a família dela, não gostaram, e está aqui o pedido de retratação, né? E se caso... Eu vou dizer um negócio que eu não vou dizer, não, gente, né? Então, vida que segue. Aí vocês que vão dizer assim, Ah, ela tá sendo fraca, gente, eu não tô sendo fraca, não. Agora, se uma pessoa te processa, você vai contra a justiça? Eu tenho certeza que você não vai. Tenho certeza que você não vai por isso, eu não tô sendo uma pessoa fraca. De maneira nenhuma. Por isso que eu estou vindo aqui me retratar com as três, né? Pedir desculpas se eu ofendi, se foi dito coisas que não eram pra serem ditas, porque independente de qualquer coisa, né? Tem pessoas que não têm psicológicos pra isso, tem outras pessoas que não gostam, tem outras pessoas que não estão nem aí, né? Mas, pois é isso, gente. Aqui é o meu pedido de retratação, né? Com vocês. E vida que segue. E não esqueçam, gente, de dar o joinha, tá bom? Pra fortalecer o nosso canal. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pois é, gente, essa é a continuação do nosso vídeo, né? Do vídeo sobre a retratação da Letícia, da Laís e da Leia Veloso. Vem aqui pedir desculpas, gente, se eu trouxe algum dano a elas, né? Se eu causei sofrimento. Não era a minha intenção de maneira nenhuma. Longe de mim querer fazer mal pra alguém. Quem me conhece na minha vida, na minha vida aqui, onde eu moro, sabe que em momento nenhum eu quero, eu quis prejudicar ninguém. De jeito nenhum. Aí vocês vão me perguntar, mas por que você tá pedindo desculpa? Por que se a gente ofende alguém, a pessoa não gosta? A gente tem que se retratar, não é verdade? E eu tô me retratando. Como eu falei pra vocês, recebi um processo, né? E é isso, gente. Vou terminando aqui, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.